Essa previsão de recursos de 2 milhões, Adhemar, nós através da CEPLAN e principalmente através da Ana Paula Lenzi, que é responsável pela inserção das propostas, foi feito em prazo hábil. Essas propostas já foram aprovadas, as quatro propostas, e agora estamos na fase de análise do plano de trabalho. Se houvesse algum problema, nós teríamos identificado antes do final do mês de abril. Então hoje estamos no aguardo. Não foi identificado nenhum problema? Não, as pendências e as notificações que foram feitas já foram todas atendidas, está na situação de aprovada a proposta, agora o plano de trabalho será analisado e nós estamos monitorando. Dinácio Adolfo e Estela é um processo de revitalização, vamos dizer assim? Revitalização, principalmente observado a questão da quadra, da situação da quadra. Então teremos lá uma quadra totalmente diferente da atual. Ampliada. Ampliada e com material diferente, provavelmente. Isso os técnicos estão decidindo hoje, junto com o Departamento de Esporte da Secretaria de Educação, para ver que material será utilizado no piso da quadra. A decisão é entre continuar com o sistema de madeira, soalho e madeira, ou outro material que está sendo utilizado hoje, é outro material semelhante a polietileno. Alguns dizem sintético, né? Então é essa decisão que está sendo estudada por eles. Mas no que nós tivermos o ok, no plano de trabalho, assim, aí os técnicos terão aí um prazo para definir, já definindo que tipo de material vai ser utilizado. Existe a possibilidade, Ademar, de largura e comprimento à quadra, até porque no futebol profissional existe uma dimensão mínima e que o nosso atual Adolfo Estela não contempla. Temos essas dimensões possíveis na outra quadra coberta que está sendo construída, está sendo construída. Mas nessas nós teremos que mexer com as laterais e com o comprimento também. E isso está sendo também estudado para ver se nós fizemos nessa etapa, ou você adapta ela à quadra do tamanho que está e no próximo passo amplia ela.